No passado, as fivelas dos cinturões enferrujavam, deixavam as fitas torcerem e soltarem ao andar e por seu material ter ângulo agudo, danificavam as fitas. A regulagem era difícil e a qualidade inferior. Tudo isso acabou. A nova fivela criada pelo Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da TASC trouxe um novo conceito para o mercado. Em cada detalhe, a gente percebe a tecnologia empregada desde o material, o aço inoxidável e a forma cilíndrica, com ângulos pensados para dificultar a formação de corrosão e também a torção das fitas, o que impede o escape ao andar ou subir em cordas e estruturas. A regulagem é simples e rápida. As fitas deslizam com facilidade pela fivela e soltam apenas com o acionamento da fita de ajuste em cor contrastante. Não fique mais no passado. Agora, você tem à sua disposição a tecnologia TASC. Use cinturões TASC de profissionais para profissionais. TASC de profissionais. Obrigado.